Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, será tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Colbi. Na última sexta-feira, nós celebrávamos Santa Teresa Benedita da Cruz, e que tem tudo a ver com a memória que hoje nós celebramos, porque os dois católicos santos da nossa igreja morrem no campo de concentração em Auschwitz, na Polônia. E isso se dá, claro, na vida de São Maximiliano de uma forma muito exemplar. Ele que era um religioso, um franciscano, da ordem dos frades menores, era devoto à Nossa Senhora, tanto que São Maximiliano, na sua vida, diante da sua vida religiosa, ele fundou algumas, uma revista, depois um jornal, e ali ele divulgava, ele foi um grande divulgador da devoção à Nossa Senhora, e assim o fez em toda a sua vida, praticamente. Tanto é que Nossa Senhora lhe dá a graça de morrer nas vésperas, quando já se celebrava as primeiras vésperas do dia dela, da Assunção, que é amanhã, porém, na nossa igreja, no Brasil, nós transferimos para o domingo. São Maximiliano, então, dá a sua vida no campo de concentração, quando ali estão presos aqueles homens que os nazistas prenderam, e, de repente, um deles foge. O castigo era que, quando um fugisse, dez perderiam a vida. Então, estavam lá selecionando os dez que morreriam, porque um havia fugido, e, no meio daqueles dez, escolhem um pai de família. E este homem começa a chorar copiosamente, dizendo que não poderia morrer, porque estaria deixando mulher e filhos. Então, São Maximiliano se compadece e pede ao carrasco que morresse no lugar daquele homem. Por grande graça, lhe foi concedida, então, esta troca, e ele, então, vai preso, fica no cárcere, sem comer, sem beber. Mesmo assim, ainda, através das orações, converte ali as pessoas que estavam presas com ele, e, depois de uma semana, eles, então, precisavam limpar o lugar, dão uma injeção de um veneno, e ele acaba por morrer na véspera do dia da Assunção de Nossa Senhora. Uma vida entregue a Deus, uma vida entregue em favor do outro. Na canonização de São Maximiliano, estava lá o homem, o pai de família, com a sua família, aquele a quem ele tinha trocado a sua vida. Um grande testemunho para nós, principalmente, porque nós, hoje, ouvimos no Evangelho, Jesus dizendo, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Nosso Senhor nos ensina hoje sobre a correção fraterna. Esta é a verdadeira correção da igreja, que deve acontecer, mas não do modo que, muitas vezes, nós fazemos. Ao invés de corrigir uma pessoa, quando vemos ela errando, o que nós fazemos? Vamos lá e fazemos fofoca. Vamos lá e falamos para o outro. Vamos lá e espalhamos ali aquilo que a pessoa fez, sabendo ou não da circunstância. Que triste é um católico que vive ainda deste modo, que, ao invés de fazer o que nosso Senhor está dizendo, preocupados com a salvação do outro, com a alma do outro, nós, muitas vezes, estamos preocupados em destilar o veneno da fofoca, o caruncho, como vai dizer São João da Cruz, o caruncho da nossa alma, que, muitas vezes, faz com que percamos o céu. Não é assim que devemos agir, porque nosso Senhor nos diz, chama o teu irmão em particular. A sós vai corrigi-lo. E ali, se ele não te dá ouvidos, então, sim, aí chama mais uma ou duas testemunhas. Não é para sair, então, e ir lá, falar para o outro e para todo mundo, não. É para corrigir o irmão. Se o irmão ainda não quiser ser corrigido, chama a igreja. E, se mesmo assim, ele ainda não quiser, seja tratado como um pagão, como um pecador público. Aqui, talvez, hoje, no mundo que nós vivemos, não tem muita diferença. Mas, na época de Jesus, era uma vergonha ser um pecador público. Um pecador público precisava se vestir como um tal. Ele precisava dizer publicamente que ele não estava em comunhão com Deus. E, hoje, muitas vezes, nós sequer nos preocupamos com a nossa comunhão com Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor nos chama à verdadeira correção fraterna. A termos a verdadeira caridade para com o próximo. E, ao invés de ficarmos apontando os defeitos, ao invés de ficarmos preocupados, vigiando a vida dos outros, deveríamos olhar para a nossa. Para ver se, de fato, nós estamos vivendo como o nosso Senhor nos pede. Em primeiro lugar, preocupado, não com o que nós vamos viver, ganhar, fazer, não, mas preocupado com a salvação da nossa alma e do outro. Ao invés de levarmos os outros ao pecado por causa da fofoca, do julgamento e de tantas outras coisas, passamos como o nosso Senhor nos pede. Passamos, de fato, e vivamos em oração por aqueles que, porventura, estão no erro. Por aqueles que caíram, por aqueles que, de repente, estão por um caminho que não deveriam estar, rezemos por estas almas, para que nosso Senhor, de fato, aquele único que pode converter cada um de nós, arranque as almas daqueles que são seus, do pecado, do caminho errado. Peçamos a nosso Senhor, peçamos a Deus, que nos dê a graça de nos colocar no lugar do outro, como fez São Maximiliano, ao invés de ir ali e apontar o erro, o dedo, vamos lá, vamos nos colocar no lugar do outro, para que, de fato, sendo cristãos, amando a Deus, possamos também amar os nossos irmãos. São João, em uma das suas cartas, vai dizer, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Por isso, por esse amor a Deus, devemos cuidar, não da vida, mas cuidar para que a alma do outro possa alcançar um dia o reino dos céus. Que a Virgem Maria, a quem São Maximiliano tanto amou, interceda por nós, para que vivamos neste caminho de pureza, de entrega a Deus e de fidelidade ao chamado de nosso Senhor. Amém. Amém.